Então, esse vídeo é um pouco diferente, né? Eu tô aqui gravando a tela do meu celular, tá bom? Porque eu quero mostrar pra você que me acompanha aqui, que o grupo de espera do meu curso Minha Melhor Estratégia, o grupo onde apenas pessoas que estão aqui dentro vão poder aproveitar o valor promocional, o valor de lançamento por apenas R$ 47 do curso, né? Não sei se você já está sabendo, mas se você não sabe, assiste os últimos vídeos aí do canal que você vai ver, tá legal? Não vou ficar explicando aqui pra não ficar muito longo. Eu só quero mostrar pra você que o grupo de espera aqui do curso no WhatsApp, ele já está quase chegando ao seu limite, tá bom? E como eu já falei lá no começo, quando eu comecei a anunciar o curso, somente quem estiver dentro desse grupo vai aproveitar o valor promocional de lançamento do curso e depois que esse grupo encher, não vai ser possível ninguém entrar mais, tá legal? Então, eu vou mostrar pra você aqui um grupo do WhatsApp, se você não sabe, ele só comporta 256 pessoas. E esse grupo aqui, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem 214, não vou descer mais, né, pra não aparecer contato de ninguém, mas já chegou aí a 214 participantes. Então, só faltam 42 vagas aqui, só faltam 42 pessoas pra poder encher esse grupo e depois que esse grupo encher, não vai ser possível mais ninguém aproveitar o valor promocional de R$ 47,00, e aí somente por R$ 97,00, que vai ser o valor que vai ficar o curso durante um tempo, tá bom? Então, se você está assistindo esse vídeo agora e ainda não faz parte do grupo de espera do curso Minha Melhor Estratégia, o grupo onde somente quem estiver aqui dentro no dia 7 de junho eu vou estar disponibilizando o link com o valor promocional do curso somente para quem estiver aqui dentro do grupo, tá legal? Se você ainda não participa, corre, o link vai estar aí abaixo na descrição, corre e clica no link e entra no grupo pra você aproveitar esse valor promocional de lançamento. Lembrando aqui, ó, já tem 214 pessoas, só faltam 42 vagas, 42 pessoas pra poder lotar esse grupo e somente quem estiver aqui dentro vai aproveitar o valor promocional por apenas R$ 47,00, tá bom? Então é isso, esse é o recado que eu queria dar pra você bem rápido, corre pra poder aproveitar que o curso tá ficando muito top, eu tô trabalhando aqui e colocando a minha melhor estratégia de vendas como afiliado nele, tá bom? E depois que esse grupo encher, não vai ser possível mais adquirir por R$ 47,00 somente, né, por R$ 97,00 e mesmo assim já tá um valor bem legal, mas se você puder adquirir por R$ 47,00, né, melhor ainda, você vai economizar um dinheiro bem legal e vai ter um curso, um curso muito top em mãos, tá bom? Então é isso, é esse recado rápido, vai na descrição aí abaixo do vídeo, clica lá, clica no botão verde pra poder confirmar a entrada no grupo e vamos aí lotar esse grupo pra gente poder tá ajudando o máximo de pessoas possível, tá bom? Grande abraço e tem até uma vendazinha aqui, ó, agora que foi reparar aqui em cima, ó, uma vendazinha aqui, top, né, e é isso que eu quero te ensinar no meu curso, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.